Música Até o início de 2015, o advogado Eduardo Felipe Soares Tavares era o presidente da subseção de Itu. Ele deixou o cargo para assumir função pública na Câmara Municipal Local e, portanto, a vice-presidente agora assume e tem todo o ano de 2015 para gerir esta subseção. Nós estamos conversando com Vívia Medina Guardia. Presidente, bem-vinda. Em primeiro lugar, já de início, uma boa notícia com a conclusão da reforma da sala do advogado no fórum de Itu. Isso. Nós pretendemos concluir a obra mais ou menos nos 20 dias e poder abrir a sala que está fechada em função dessa reforma. E essa sala fechada fez muita falta aos advogados? Então, fez muita falta, mas nós não pudemos fazer isso durante o período de recesso, né? Porque o tribunal não permite, então a gente teve que fazer durante esse período que o fórum já está funcionando. Isso atrapalhou um pouco o andamento. E atrapalhou o andamento da obra também, porque eles só podiam trabalhar no final de semana. Bom, mudando de assunto, vamos falar um pouco da assistência judiciária em Itu. A senhora percebeu que houve um crescimento, não só no número de inscrição de advogados, mas também na procura. Como que está a assistência judiciária em Itu? Nós temos mais ou menos 60 atendimentos toda terça e mais 60 todas as quintas-feiras, né? E graças a Deus, ao pessoal que está colaborando muito também, já tem vários advogados trabalhando lá como voluntário nesse atendimento. E nós estamos conseguindo dar conta. E a senhora acredita que essa procura pela assistência judiciária em Itu é um problema localizado? Ou a senhora enxerga que há também outras cidades da região que têm essa grande demanda? Eu acredito que sim. Na verdade, hoje a gente tem muita procura por medicamento, por internação em clínicas, que é um problema mais atual. Então, eu acho que isso deve estar acontecendo nas outras subseções também. Internação em clínicas que a senhora cita, é aí a busca por tratamento para dependentes químicos? Isso. Essa realidade está chegando a Itu também? Está. E assim, há uns dois, três anos, até antes de eu assumir a vice-presidência e agora a previdência, eu trabalhei na assistência judiciária como voluntária. E eu senti que isso foi crescendo, mas nesses últimos dois, três anos, a gente está vendo um crescimento muito grande, não só em Itu, mas em todo lugar, né? E a atuação da ordem, a senhora coloca ela em qual grau de importância dentro desse assunto? É muito importante, porque tem muitas famílias carentes que não conseguem internar o dependente em clínicas particulares, aí eles buscam a ordem, a ordem nomeiam o advogado e eles acabam conseguindo a clínica gratuitamente. Agora, outro foco de atuação social da ordem, além da assistência judiciária e esses pontos específicos, como, por exemplo, a solução para problemas dependentes químicos, é a atenção ao idoso. A senhora vinha me explicando que o trabalho da comissão do idoso lá na subseção de Itu vem crescendo cada vez mais. Bem, nós temos uma comissão do idoso que surgiu na gestão anterior, né? E houve um crescimento muito grande, inclusive nessa gestão eles conseguiram aprovar uma lei instituindo na cidade o dia de conscientização do direito dos idosos, então hoje na cidade, no calendário da cidade tem esse dia. E além disso, assim, tem visita nos asilos, para ver a condição que esses idosos estão. Tem um projeto para o AB vai à escola, para já ir conscientizando as crianças da forma de tratar os avós, para mostrar para eles que os avós têm mais dificuldades, como que eles têm que tratar. Então, é um projeto grande. A gente conseguiu também no fórum o atendimento prioritário para os advogados idosos, que não existia. Então, está muito bom o trabalho. E lembrando que durante todo este ano de 2015, continuam compondo a direção da subseção de Itu, Rui Luiz Lorenzetto Jr., secretário-geral. A secretária adjunta é a doutora Cíntia Xavier da Cruz França Santos. E a tesoureira é Andréa de Fátima Camargo. O doutor René Pascoal Liberatore é o conselheiro seccional da região. Doutora, a senhora, ao longo deste ano de 2015, espera o quê? Muito trabalho. Muito trabalho. Eu espero que a gente consiga concretizar essa obra com bastante êxito, né? Essa reforma, que consiga dar continuidade em todo esse trabalho social. E eu acredito que vai dar tudo certo. Parabéns, bom trabalho. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.